Mamãe Papai, não quero provar nada, eu já sei de a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Porque tá pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Durango que me sou, existe no divino E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada, eu já sei de a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Porque tá pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Durango que me sou, existe no divino E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Durango que me sou, existe no divino E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês E quem quiser que fique aqui, entra pra sair E quem quiser que fique aqui, entra pra lá E quem quiser que fique aqui, entra pra tirar onda de herói E quem quiser que fique ali Pode ficar aqui, entra pra lá E aí Legenda Adriana Zanotto